Bom dia, meus queridos irmãos, que Deus abençoe vocês. É com muito prazer hoje eu tenho um recado de Deus pra você, meu seguidor, você que é membro desse canal, e você que está me vendo pela primeira vez, eu sou o pastor Daniel Adas, da igreja Yacht Church, aqui de São Paulo, capital, e hoje eu tenho uma palavra pra você, mas eu convido você, meu querido, minha querida que está me vendo pela primeira vez, convido você, se inscreva no meu canal, acione o sininho, dá o seu like pra receber poderosas mensagens de Deus. Todos os dias eu posto às seis da manhã e às vinte horas. E hoje a palavra de reflexão é em Jó, capítulo 42, verso 10. Com certeza todos já ouviram falar de Jó, Jó, um homem que passou por um grande sofrimento. Ele perdeu dez filhos, ele ficou leproso e perdeu todos os bens, e era o homem mais rico do Oriente. E provavelmente ele foi contemporâneo de Abraão. E a Bíblia menciona, amados, que Jó foi um homem que passou por um momento terrível. E Satanás desafiou a Deus. Quero ver se ele não vai blasfemar o nome de Deus. Deixa eu tocar em três áreas. Eu, com certeza, tenho certeza, Satanás desafiando a Deus. E ele vai blasfemar o teu nome, ele vai se irar contra ti, Senhor. E a Bíblia fala que Deus permitiu que Satanás tocasse em Jó. Mas a Bíblia fala, Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé em Deus. E ele continuou firme e passou um tempo de sofrimento. E ele teve pessoas às quais ele tinha relacionamento próximo, pessoas, amigos, conhecidos, que se tornaram instrumentos do diabo. Em vez de ajudar, em vez de encorajar, seus amigos se tornaram seus inimigos. O acusavam, julgavam ele, rotulavam como um pecador que estava sofrendo, porque Deus estava punindo, porque Deus estava pesando a mão. Pessoas que ele tinha como amigos. E ele ficou tão indignado, ficou tão triste de ver pessoas que se tornaram instrumentos do diabo. E Jó, amados, quando teve um encontro com Deus, a sua vida foi impactada. Mas a sorte de Jó foi mudada quando ele orou pelos seus amigos, porque Deus falou para Jó, libere perdão para essas pessoas que estiveram acompanhando você no teu sofrimento, que em vez de encorajar você, em vez de ajudar você, eles julgaram você, eles rotulavam você como um pecador que estava sofrendo, que Deus estava pesando a mão sobre você. Então, libere perdão. E Jó, ele aceita o conselho de Deus e libera perdão para aquelas pessoas as quais o julgaram ou oprimiram ele. Ele libera perdão. E a Bíblia fala que Jó, Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, quando ele liberou perdão para os seus amigos. O que o Senhor quer falar para mim e para você? Talvez você está passando por momentos de estreito, fornalha, julgamentos, talvez injustiça no trabalho, ou talvez você está passando momentos difíceis no teu casamento e a tua esposa não consegue te perdoar, o teu esposo não consegue perdoar. Você está vivendo um momento de conflito conjugal. Hoje o Senhor fala, libera perdão, porque a melhor forma de Deus fazer justiça é quando nós liberamos perdão, porque aí Deus vai agir. Quando você libera perdão, você libera essa pessoa a qual você está preso e você acaba represando o sentimento ruim que vai prejudicar a tua alma e vai trazer também enfermidade no teu corpo físico. Saiba que Satanás trabalha com brechas. A Bíblia fala, não deis lugar o diabo. Então não te deixe vencer o mal, mas vença o mal com o bem. E eu te desafio hoje, libera perdão. Sabe aquelas pessoas que te ofenderam no passado e você não consegue perdoar? Isso vai tirar, tira a tua paz, tira a tua alegria. E o mais terrível, amado, a tua oração fica interrompida. Deus não pode te abençoar na área financeira, sabe por quê? A Bíblia fala, se você tende alguma coisa contra teu irmão, vá primeiramente liberar perdão para que a tua oferta, teu dízimo, Deus aceite. Porque o que quer entregar nosso dízimo, nossa oferta? É um ato de louvor, de adoração a Deus. Mas quando você chega diante do Senhor, mas com o coração amargurado, com mágoa, Deus não aceita o teu louvor, porque você está em pecado. Você pode dizer, mas aquela pessoa, ela cometeu um crime contra mim, me roubou, me traiu, me fez algo terrível, é imperdoável. Se o próprio Jesus te perdoou lá na cruz, você quer baratear o sacrifício de Jesus? Você quer ser mais do que Jesus? Saiba se Jesus te perdoou, ele perdoou os pecados da humanidade. A Bíblia fala que Jesus lá na cruz bradou o Pai. Perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Entenda uma grande verdade, a tua luta não é contra a carne, não é contra a sangue, e sim contra principados e potestades, contra as forças do mal que manipulam as pessoas. Então, cabe a você liberar perdão. A Bíblia também nos exorta. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoará brasa sobre a sua cabeça. Mas não te deixe vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Que você entenda essa verdade, que a nossa luta é contra o diabo. E assim, amados, o próprio Jó, ele teve a compreensão que foi Satanás que o desafiou. Desafiou a Deus, mas ele permaneceu fiel a Deus. E Satanás foi envergonhado, porque ele não blasfemou o nome de Deus. Permaneceu firme na fé. E Deus honrou a Jó. E Jó disse, eu te conheci apenas de ouvir falar. Agora meus olhos te veem. Bem sei que meu Redentor vive. Então, Deus tem coisas boas para você. Mas não guarde coisas ruins. Não guarde mágoa, ressentimento. Libere perdão e deixe a justiça para Deus. Eu quero orar por você. Pai, que o Senhor libere agora a cura para os corações que estão amargurados, Pai. Que estão passando por momentos, Senhor, que foram ofendidos. Que os teus filhinhos liberem perdão. Porque a justiça pertence a Deus. Tu és o nosso advogado justo juiz. E o Senhor vai fazer justiça. Mas cabe a nós liberar perdão. Jogar o lixo, Pai. Para bem longe, Pai. E não guardar lixo, Senhor. Que é mágoa, ressentimento, ódio, raiva. Que isso vai fazer muito mal para a nossa vida. E vai nos atrapalhar para a nossa comunhão com Deus. E o nosso relacionamento com as pessoas. Pai, nós queremos estar com o coração puro. E queremos, Senhor, orar e ter respostas na oração. E ofertar ao Senhor, diz a nossa oferta. E que todas as bênçãos que tiver travada serão liberadas. Porque quando nós liberamos perdão, nós temos oportunidade de sermos abençoados. Pai, o abençoa a todos os teus filhinhos. Que eles libere perdão, Pai. Para a esposa, para o esposo, para os filhos. Os filhos perdoem, Pai. E Deus, que nós possamos perdoar as pessoas no nosso trabalho. Estão nos perseguindo. Estão nos caluniando. Que possamos liberar perdão, Pai. Eu abençoo a todos os teus filhinhos, Pai. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Eu convido você. Que você se inscreva no meu canal. Ficarei honrado de ter você como meu seguidor. E também, eu peço para você, compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe. Música Música A CIDADE NO BRASIL